Vou começar a jogatina. Por isso que eu falo, mano, que eu tô de boa, entendeu? Queria muito, realmente, o Ken, pelo que eu vi aí, né? Pelo que eu joguei, né? Na verdade. Em muitas contas. Mas, assim, valeu, Geraldine! Lembrando que membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos que eu estou gravando, beleza? O vídeo vai ficar disponível para todos, mas os membros têm acesso antecipado aos vídeos, beleza? Então, assim... E outra, eu tenho o Buffy pro Ken, né? Eu tenho o Kusanagi e Full, né, tal. Então, vocês vão ver, vocês vão ver. Vai subir o vídeo aí do patamar 30. Vocês vão ver a gameplay do Ken sem carta de especial. Sem carta de especial. Aí, Roberto, o que acontece? Eu... Joguei também com a Camille, né? Eu ainda não consegui ver essa Camille toda que o pessoal tá falando. Pra falar a verdade. Nas fases, não. Eu tô achando... Para, miséria! Eu estou achando que... O pessoal tá julgando a Camille aí como o melhor por conta do dano em Colossal e Raid. Eu não sei. Talvez eu tenha a impressão errada. Mas, né, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu fiz três invocações no banner pra ver se vinha uma memoriazinha do Ken pra me animar, mas... Não venho. O Biricutico não vai investir só os grátis mesmo na Colab, né, Biricutico? Já tá decidido, já, né? Biricutico vai ser encerramento da Colab. A gente vai fazer aí as invocações dos bilhetes grátis das contas dele, né? Olha essa bichana aqui, cara. Essa bichana aqui... É a de grama. Essa aranhazinha é sensacional, né? Olha aí, ó. O bicho é amarelo. Aí não tem muito dano, não. Ah, não precisa de mais nada. Só cartas, batalha de plugin. Carta e plugin. Então, pois é, Hunter. Esse lance do plugin aí... Que o jogo trouxe, mano... Pra mim... Não foi legal, mano. Porque antigamente tu pegava o personagem, mano... Tu pegou o personagem, tu ia lá, usava nas fases, pá, botava carta, foi. Agora tu pega o personagem, deixa full. Um exemplo, o cara deixou o personagem full aí... Pra poder fazer um modo urgente aí e tal, no final do jogo, né? Não vai poder fazer. Essa... Essa... Bola de energia também é um saco, hein? O cara vai ter que... Pô... Farmar plugin antes, né? E contar com a sorte dos plugins. Pra mim, esse modo aí... Realmente... Não foi legal não, mas... É o que temos, né? Para, miséria! Esses mil mobs são muito nojentos. Eu nem vi a cor da parada dos... Parou, miséria! Ainda bem que esse aqui é um piso mais fraco, né? Piso 30 lá é... Essa é a assa, hein? Olha a aranha! Ah, miséria! Ainda bem que o Mukai é tranquilo. Mukai, coitado! O Mukai não teve uma versão privilegiada, né, cara? É... Coitado, Mukai. Não caiu. Então, eu vou ligar com o tanto. Olha que tá daqui que... Agora é